Pedro vem ver a vovó que tá morrendo de saudade. Obrigada. Tá com saudade da vovó, meu amor? Te amo. Vovó tava morrendo de saudade. Agora a vovó... Matar a saudade do meu amorzinho. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Vovó também que tô doido. Não pode tirar, senão eu não solto no peito. Boa, graças. Oi, meu amor. Pessina. Saudade da vovó, né, meu filho? Tchau. Tchau, um beijo. Tchau. Tchau.